E o lobisomem também diz que havia o outro, que também se transformava e depois conseguiu cortar o feitiço, ou lá o que era, e migrou disso para o Brasil. Então lá no Brasil que contava, só tinha pena de uma rapariga que matara um gastro-laboreiro, quando se transformava em um lobisomem. Que ele que estava a matá-la ia lá olhar para ele com os olhos muito doces, e diziam então que naquele tempo desapareceram a rapariga. Desapareceram, desapareceram e foram procurá-la aos montes, e que encontraram num sítio um sapatinho, num sapato, num outro sítio outra coisa, e depois que encontraram a moça morta com os buracos de lobisomem dos dentes no pescoço. Então diziam que era a tal que ele se arrependia de terem matado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí